Música Meus amigos, onda de assaltos não dá trégua em Rio Branco, nem mesmo as escolas estão escapando. Na madrugada de ontem, assaltantes armados invadiram a escola Pedro Martinello, renderam os dois funcionários que estavam no local e roubaram um notebook e celulares. O repórter Marilson Maia conversou com uma das vítimas. É como eu digo aqui, não estão roubando o sol porque ficar longe é quente. Veja a reportagem. Pois é, Edivaldo, imagine você que nessa onda de assaltos em nossa capital, que impere em nossa capital, nem mesmo as escolas públicas estão escapando. Esta escola estadual de ensino jovem, professor Pedro Martinello, localizada no bairro Montanhês, foi vítima de um assalto. Dois homens armados, fortemente armados, segundo informações, teriam pulado o muro da escola, invadiram o prédio e renderam o vigia. Márcio Alves de Andrade, 35 anos, que aí prestava serviços, que aí cuidava da escola. Detalhe, renderam o vigia. Com a arma sobre o vigia, eles conseguiram levar o notebook da vítima, que estava usando aí dentro, e o aparelho celular. Felizmente, nós confirmamos agora há pouco com a gestão, com a gestora da escola. Felizmente, cada foi levado da escola. Mas o assalto aconteceu. Nós tentamos conversar com o vigia, o seu Márcio Alves de Andrade, 35 anos, que nos dá mais detalhes com relação a este assalto. Rapaz, a gente estava na escola por volta de uma e meia da manhã. Você e o outro vigia? Eu e o outro rapaz. E simplesmente eles pularam o muro e já botaram a arma na cabeça da gente e tinha que entregar o notebook lá. Só o que eles queriam. Os dois armados? Não, só um armado. Um armado com um revólver e o outro com uma faca. Algo que você percebeu, aparentemente, sob efeito de alguma substância do capacete? Rapaz, um estava de capacete, outro de capuz. Aí mandaram só abaixar a cabeça e não olhar para eles. E não tinha nem como reagir nem olhar para eles, né? Que já mandaram virar de costa. Para ter acesso à escola, eles pularam o muro? Tiveram que pular o muro. Pelo lado da quadra que tem, uma quadra de esporte que tem ao lado da escola. O notebook era seu? Era. Além do notebook, levaram o celular? Ela levaram o meu celular e o celular do outro meu amigo, que trabalha junto comigo. Isso nunca aconteceu naquela escola? Não, antes não. Comigo não. Eu trabalhei lá antes, mas nunca tinha acontecido, não. Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.